Estamos hoje, dia 8 de janeiro de 2020, em Casabranca, São Paulo, numa área de lado a lado de Dom Mário. 6668 contra o cultivar concorrente de Grupo Atração 6.1. Essa área foi semeada no final de novembro, dia 20 de novembro de 2019, e hoje, com 45 dias aproximadamente, já é possível notar algumas diferenças entre os cultivares. Principalmente o arranque inicial de 6668 se mostrou mais agressivo, assim como a uniformidade de lavoura e uma média entre nós maior do que o cultivar concorrente de Grupo Atração 6.1. Em média, 12 entre nós contra 10 entre nós. Então, o 6668 é uma planta que sai na frente e já está mais adaptada, mais forte, para poder superar qualquer adversidade que o clima venha a demonstrar. Se tudo continuar correndo bem, é uma lavoura de alto potencial produtivo. E aí E aí E aí